Oi meus amores, gente tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos e hoje vamos de abertura de caixa. Então ó, estou recheada de produtos, novidades e tudo isso eu vou mostrar para vocês. Então ó, eu tenho uma, duas, três, quatro caixinhas, tá? Essa daqui que foi meu primeiro pedido do ciclo 12, 2021, que tem na capa da revista este pai e filho aqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês outras opções de presente do Dia dos Pais, lançamentos, dicas e oportunidades deste ciclo maravilhoso, tá? E esta caixa laranja aqui foi um pedido que eu fiz no meu espaço digital. Se você não conhece o meu espaço digital, você pode comprar a Natura na sua casa, tá? Você vai comprar comigo e a Natura vai entregar para qualquer lugar do Brasil. Então gente, está imperdível, tá? O espaço digital está cheio de promoção. Então eu vou mostrar para vocês o que eu comprei e espero que vocês gostem. Se você não me conhece, eu sou Sandy Kelly, consultora de beleza Natura. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve no meu canal, ative as notificações para ficar por dentro de tudo do mundo Natura. Deixe o seu like para fortalecer o canal, compartilha com as amigas, com os amigos e tá curioso para saber o que tem aqui dentro. Então, ó, vem comigo! Caixinha 1 Caixinha 2 Caixinha 3 Caixinha 4 Caixinha 4 Caixinha 5 Vou organizar e volto já Caixinhas Organizadas Vamos começar Vamos começar por esse maravilhoso presente Natura Essencial Exclusivo Eu peguei 4 unidades deste presente que veio por R$169,90 Então acompanha uma caixa presenteável belíssima e eu vou montar para vocês E vem, ó, o perfume, o Del Pafam Amadeirado Intenso Essencial Exclusivo CML Vem um sabonete de 110 gramas E vem um shampoo cabelo e corpo 300 ml Essa aqui é a embalagem, tá? Vem sinalizando aqui presente Natura Essencial Masculino Meus amores, montei a caixinha Ela é super fácil de montar Ela é bem durinha, tá? E ela é linda essa embalagem Eu amei E aqui, ó, a gente puxa Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó Isso, saiu Aqui, olha que lindo Poder inspirar, poder transformar Poder realizar Essencial é ser você E aqui a embalagem de presente Linda Outra opção de presente para o Dia dos Pais é o Natura Homem E esse presente veio por R$129,90 Maravilhoso Então vem o perfume Natura Homem Que ele é perfeito Vem uma caixa de sabonete, ó Que é essa daqui, 110 gramas E vem um Del Corporal Que é esse daqui, CML Também acompanha uma caixa presenteado Eu peguei 5 unidades deste kit E vale a pena investir E eu vou montar a caixinha para vocês Esse aqui é o Del Corporal Natura Homem Essa aqui é a embalagem de presente, tá? Natura Homem Vou montar Gente, olha que coisa mais linda Essa caixinha Parece uma maletinha Ela é bem resistente Durinho, tá? Só deu trabalho para colocar essa alça aqui Mas eu amei a embalagem Ela é muito bonita Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês Como abre Ó, destravei Aí aqui tem uma mensagem, tá? E aqui os presentes dentro da caixa Espero que vocês tenham gostado aqui da caixinha E agora, meus amores Vamos falar de lançamento Natura Elia C Veio na promoção de R$ 129,90 Por R$ 99,90 Gente, ele é maravilhoso É um Del Pafon intenso, floral Ele tem flores brancas, notas ambaradas Tem um ingrediente especial Que é a Vanilla Baiana Da nossa Biodiversidade Brasileira E eu super indico Gente, meu queridinho Essencial Feminino Veio na promoção Por R$ 129,90 É um Del Pafon sofisticado É um floral intenso Eu amo E para quem gosta do Chirrais Exclusivo neste ciclo, gente Ele veio por R$ 89,90 Maravilhoso Chirrais Meus amores Peguei duas unidades Deste maravilhoso Crisca Um adocicado moderado E eu super indico este perfume E ele veio na promoção De R$ 99,90 Por R$ 79,90 E agora Eu vou falar para vocês De promo boa Compre mais Pague menos Então compre um refil Por R$ 34,90 Compre dois refis Por R$ 25,90 E compre três refis Por R$ 18,90 Então eu peguei Oito unidades Do refil Cereja e Avelã Esse hidratante é maravilhoso Peguei cinco unidades Do refil Do hidratante Ameste Flor de baunilha Peguei três unidades Do refil Do hidratante De algodão E peguei Duas unidades Do refil Do hidratante Tâmara e Canela Três unidades Da revista Do ciclo 14 De 2021 E olha que capa Maravilhosa Gisele Bint A embaixadora Da Ecos Sacolas PP Amostras Do Natura E Lia C Amostras Do Natura Homem O clássico Uma amostra Do hidratante De algodão E ainda Na linha Todo dia Outra promoção Maravilhosa Esta aqui Do hidratante De algodão Compre um E receba dois Por R$ 52,90 Peguei duas caixas De sabonete De macadâmia Que veio na promoção Por R$ 19,70 Um batom Da Faces Esse aqui é um batom Mate A cor Urbano Brown Olha aqui A cor Urbano Brown Outra promoção Que eu amo Esta daqui Do óleo Seve Compre dois E pague um Então por R$ 81,90 Eu peguei Duas unidades Do óleo Seve Amêndoas Doces Que é maravilhoso Olha aqui O óleo Seve Maravilhoso Amêndoas Doces Uma unidade Da caixa De sabonete Natura Erva Doce Que veio Na promoção Por R$ 15,20 Outra promoção Maravilhosa Essa daqui Do desodorante Rolon Leite de algodão Compre mais E pague menos Eu comprei Quatro unidades Por R$ 14,90 Cada Gente É uma delícia Esse desodorante Gente Comprei Um Delcorporal Do Natura Biografia E a promoção Você compra o Delcorporal E ganha o refil Por R$ 35,90 Esse aqui É o refil Do Delcorporal Biografia Esse aqui É o Delcorporal Natura Biografia E esse aqui É o refil Comprei Quatro unidades Do desodorante Em creme Macadâmia Que está na promoção Compre mais Pague menos Então saiu Cada unidade Por R$ 16,40 Esse aqui É o desodorante Em creme Macadâmia E gente Ele rende muito Então é um ótimo Custo-benefício Peguei Três unidades Do shampoo Revitalização Pós-química Da linha Plante Que veio Com 30% De desconto Peguei Três unidades Do sabonete Gel Para o rosto Da linha Faces Ideal Para todos Os tipos De pele Ele veio Na promoção Por R$ 19,90 Esse aqui É o sabonete Em gel Da linha Faces Agora Eu vou mostrar Para vocês Meu pedido Do espaço Digital Eu peguei Oito caixas De sabonete De cereja Avelã E peguei Na promoção Tá gente Então Essa caixa De sabonete Custa R$ 21,90 E eu peguei No desconto Progressivo Esse desconto Progressivo Ele é aplicado Direto no carrinho Então acima De R$ 99 Eu tive 30% De desconto Tá Em cada caixa De sabonete Aqui Então foram Oito caixas De sabonete E sem falar Gente Que o espaço Digital Tem mais De 500 Produtos Até 50% De desconto Vale a pena Conferir Tá Amostras Do Cronos 30+, Esse aqui É o do dia E esse aqui É o da noite E veio Amostras Do Essencial O de Vanilla Masculino E agora Vou mostrar pra vocês Uma prévia Tá Da revista Do estilo 14 2021 Essa capa Maravilhosa Com Gisele Bint Eu amei A capa Da revista Provavelmente Vem novidades Na linha Ecos A casa De perfumaria Do Brasil Gente Lançamento Tá Na linha Ecos Frescor Ishi Pink Promoção Menor Preço Do ano Maravilhoso Ilia O clássico Coleção Infinito Gente Essa coleção É o poder Gente É muito glamour Numa coleção Viu Muito glamour Mesmo Então O Una Infinito Vem na promoção Último ciclo De vendas Dos batons Metalizados Da coleção Infinito Tem aqui O refil Do hidratante Luna Intenso E é maravilhoso Esse hidratante Corporal Lançamento E vem na promoção Promoção Do Luna Absoluta Do caiaque Feminino Lançamento Novo Crisca Crisca Delírio Gente Espero que vocês Tenham gostado Aqui das novidades Então Meus amores Estamos chegando Ao final De mais um vídeo Espero que vocês Tenham curtido Todos os produtos Tudo que eu pedi Tá Não sei se vocês Observaram Eu peguei poucas Opções de presentes Do dia dos pais Porque eu procurei Investir No ciclo 11 2021 Que também veio Presentes do dia dos pais E os presentes Vieram num preço melhor Então eu investi No ciclo 11 Então no ciclo 12 Eu peguei algumas opções Para complementar O meu estoque Então eu separei Aqui para vocês Esse presente Do Natura Home Olha que mimosa Essa caixinha Né gente Linda Então esse presente Aqui bem completo Por R$129,90 Vale a pena investir Tá Então vem um del corporal Um sabonete E o perfume Natura Home Muito bom Outro presente Aqui ó Por R$169,90 Olha que lindeza Essa embalagem E eu amei Tá gente Então vem o exclusivo O essencial exclusivo Que ele é perfeito Amadeirado intenso Gente Ele é bem vendável E ele é uma ótima opção De presente Tá Neste dia dos pais Vem um shampoo Vem um sabonete E vem um del parfum Essencial exclusivo Então espero que vocês Tenham gostado Deixa eu só abrir aqui ó Para mostrar para vocês Como é Aqui ó Que legal Lindo né Eu amei Deixa eu guardar Então meus amores Quero agradecer A participação de vocês Por terem ficado Até o final do vídeo Vocês viram a nova revista Então tem novidades por aí Lançamento na linha Ecos Né Também tem a coleção Infinito Inclusive Eu ganhei um presente Maravilhoso Da coleção Infinito E vou compartilhar com vocês Tá Vou Pretendo gravar um vídeo E vou mostrar Cada detalhe Desta coleção Infinito Para vocês Outra coisa importante É o espaço digital Aproveite Para dar uma olhadinha Que está com muita promoção Então tem frete grátis Nas compras A partir de nove reais Então é por tempo limitado Mais de 500 produtos Com até 50% de desconto Então Por tempo limitado Corre lá E garanta As melhores ofertas As melhores promoções Então na descrição do vídeo Eu vou deixar aqui O link do meu espaço digital Caso você queira acessar E também eu vou deixar disponível aqui Cupom de desconto Se você quiser Então tem cupom de desconto Para você estar comprando aí Com desconto extra Tá Então ó Se você ainda não é inscrito No meu canal Já se inscreve no meu canal Ative as notificações Deixe o seu like E fique por dentro De tudo do Mundo Natura Espero vocês No próximo vídeo Um beijo bem grande Fiquem com Deus Fiquem com Deus